Olá pessoal, aqui é o corretor Matheus Ferraz de Itanhaém e eu estou aqui para apresentar para vocês essa nova oportunidade aqui em Campos Elísio, um imóvel totalmente lá do praia, lá para frente lá já é a praia, tá bom? E aqui ó, vou virar aqui a câmera para vocês verem que aqui já é a rodovia, então vocês estão entre a rodovia e a praia, tá bom? Eu vou estar entrando aqui ao imóvel aqui, tá? Para vocês verem essa oportunidade, tá bom? Preço, metragem, está tudo na descrição do imóvel, tá? Eu não vou falar preço e nem metragem, só vou mostrar o imóvel, tá bom? Vamos lá então? Só fechar o portão aqui, olha aí ó, garagem para dois carros, tá? Do lado aqui ó, nós temos um chuveirão aqui ó, tá? Vou voltar aqui para vocês verem, tá? Olha aí, cabe dois carros aqui tranquilo pessoal, tranquilo, olha as janelas todas com grade, tá? Olha aqui ó, nesse aqui ó, tem esse hall de entrada aqui ó, tá? Pode ver esse hall de entrada aqui, tá? Eu vou estar mostrando para vocês lá no fundo primeiro, porque lá no fundo nós temos a piscina, tá bom? Vamos lá! É um imóvel que necessita de uma reforma, tá? Mas é um lindo imóvel, ótimo, vocês vão ver a estrutura dele por dentro, tá? Uns cômodos bem distribuídos, tá bom? Vem cá, olha aqui ó, aqui nós temos aqui um espaço gourmet aqui, tem uma churrasqueira, tá? Churrasqueira de cimento, um tanque, tá bom? Olha aí, e aqui a proprietária optou em colocar uma piscina aqui, tá? Não está ligada, está desligada a piscina, por quê? Porque eles não estão usando imóveis, porque eles estão com o imóvel à venda, tá bom? Olha aí, tá? Aqui tem um quartinho aqui de, a parte do banheiro, tá? Para quem estiver usando a piscina, né? Tá aqui o banheiro, tá bom? Olha aí, não sei se está aberto aqui, não está aberto, então não vou mostrar por dentro, mas é um banheiro bem acabado, tá? Vamos lá agora, agora nós vamos entrar lá para dentro, tá? Para vocês verem o imóvel por dentro, tá? Olha aí ó, vocês estão vendo a estrutura da casa, né? Eu falei estrutural, tá? Parte de concreto, cimento, tá? Casa bem estruturada, tá? O muro aqui é normal ele estourar por causa da maresia, tá bom? Isso aí, às vezes a pessoa fala, né? Ah, o muro está estourado. Não, o muro pode reformar, pode pintar, pode passar uma textura, tá bom? A casa com grade nas portas para entrar. Vou estar entrando aqui na sala, aqui ó, olha que belíssima sala com a cozinha conceito americana. Olha aqui ó, olha que bonito, vou estar recuando aqui para vocês verem, tá? Olha aí ó, tá? Olha esse balcão aqui ó, balcão em mármore, né? Olha que bonito. A pia inteirinha com gabinete em alumínio, olha aí ó, esse vídeo vai ficar longo, mas vou mostrar toda a casa para vocês, tá? Virar aqui agora para vocês verem lá a sala, né? Vou mostrar o primeiro quarto, tá? O primeiro quarto aqui, você entra na sala e está lá no seu lado direito, tá? Olha aqui, esse é o primeiro dormitório, tá? Bem amplo, né? Pode ver aí ó, na imagem, a imagem não é real, não tem nenhuma edição, tá bom? Olha aí ó, tá? Agora vamos virar aqui e vamos lá para o outro dormitório e também para o banheiro social, tá? Vou mostrar para vocês esse dormitório aqui, esse dormitório aqui é uma suíte, tá? Olha aqui ó, é uma suíte, tá bom? Aqui tem o banheiro da suíte, tá? Um belo no banheiro, bem acabado, revestimento até o teto, tá? Então aqui, aqui já é o dormitório, né? Olha aí ó, bem espaçoso, pode ver que tem duas, tem uma cama de casal, uma de solteiro, ainda tem um roupeiro enorme aqui pessoal, enorme, olha, o quarto é muito grande, muito bom esse quarto, tá? Pode ver que a parede aqui ó, não tem infiltração, a parede está sequinha, o imóvel é bom pessoal, vale a pena você vir, vale a pena você agendar uma visita e conferir esse imóvel, agora vou entrar no banheiro social aqui ó, banheiro social, Tá bom? Olha, as louças aqui, tem um espelho, olha o teto ó, teto todo sequinho ó, é um imóvel super bem conservado por dentro, é que a parte de fora pessoal, acontece da maresia, deteriorar né? Mas nada que uma boa reforma, tá? Vocês vão ter um ótimo imóvel, tá? Eu peço a vocês aí, que sigam meu canal, tá bom? Nós vamos ter mais oportunidades para vocês aí, para vocês estarem conferindo, tá? Então, não deixe de curtir, não deixe de apertar o sininho aí, tá? Para você receber todas as novidades toda semana, tá bom? E mais, tá? Toda a descrição do imóvel na parte de metragem, como eu falei no começo, tamanho, os dormitórios, quantidade dormitório, valor IPTU, tudo isso aí, tudo vai estar na descrição do imóvel, tá bom? E ali também vai estar meu contato, que é o 13996271781, liga, pode me ligar que eu estou pronto para te atender e também mostrar o imóvel, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus!